O folclore é o conjunto de conhecimentos, contos, festas populares e cultura de uma região. Seu dia é comemorado em 22 de agosto. A data foi criada para alertar a população sobre a importância e valorização da cultura do país. E aqui em Lauro de Freitas, a creche Espaço Kids organizou uma linda festa. Para mim é uma alegria muito grande. A Mari Kids tem uma missão, que é a missão de ser referência em educação. Nacional. Esse é o meu grande sonho. Temos muito espaço, temos capacidade de construir muitas salas e atender até mil crianças. Fazer sempre esses eventos é algo que tem uma representação muito grande, porque traz lendas à nossa cultura. Para mim é uma alegria, estou muito feliz em poder estar aqui juntamente com a família Kids, com os pais das minhas crianças, com as minhas amadas crianças que fizeram apresentações lindas. Então, o folclore é uma festa cultural, uma expressão cultural brasileira. Está presente em todas as faixas etárias. Essa festa a gente trabalha com muita musicalidade, com muito movimento. É uma festa que resgata valores culturais de povos antigos, de pessoas que viveram, passaram por aqui, deixaram suas histórias, de lendas. Então, assim, é um momento muito rico, muito rico, e daí a gente consegue extrair muitos aprendizados nessa fase da educação infantil. A vereadora e presidente da Câmara, Naide Brito, ressalta a importância da cultura na formação das crianças. Sem dúvida, esse trabalho realizado aqui no espaço Mário Kids é de extrema importância, né? Essa é uma creche importantíssima para o município, que acolhe as crianças aqui da nossa redondeza, dessa região. E, com certeza, ela desenvolve um trabalho qualificado com essas crianças, trazendo o resgate dos momentos históricos dessa nossa cidade, do país. E, 22 de agosto, é o dia do flocórum nacional. E resgatar isso já desde a sua infância, da primeira infância, que é a creche, é importante para a construção das cidadanias desses meninos e meninas que aqui frequentam. Esse dia é muito importante, pelo fato que eles aprendem mais pela cultura local, da região e do nosso país, que é o dia do floclore. E também um espaço maravilhoso desse, que é a escola Mário Kids, que vem trazendo, auxiliando nossas crianças, fazendo esse evento maravilhoso e beneficiando todas as mães da região. Uma coisa muito importante é a cultura do nosso país, que é o floclore. E isso vem trazendo muito aprendizado para as crianças, para poder elas conhecerem mais da nossa cultura.